Música Vai, engole o choro Vai, vai, engole o choro Vai, engole o choro Vai, vai, engole o choro Vai, vai, engole o choro Se não aguenta as agulhadas Então dá kit do jogo Vai, engole o choro Vai, vai, engole o choro Nevo quer ficar gigante Mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro Vai, vai, engole o choro Se não aguenta as agulhadas Então dá kit do jogo Vai, engole o choro Vai, vai, engole o choro Nevo quer ficar gigante Mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro Vai, vai, engole o choro Foi um best que se foda Agora o shape arregaça Nego não entende nada E fala que isso é trapaça Enquanto tu tá nas festas Meu corpo eu tô treinando Minha mente sob controle Os resultados vão brotando Comigo é assim Intramuscular profundo A cada shot executado Eu ganho mais um segundo Cada erro consertado Me aproximo mais e mais A diferença é notável Eu faço o que tu não faz Me culpi do corpo inteiro Me torno inexplicável Pois a mutação foi louca E é algo que é reparável O passado foi complicado E as feridas simboliza como forma de consolo Puxa o emo e aplica Jejo intermitente Mas aguento a pressão Treinando até a falha Ultrapassando a exaustão Eu treino sozinho Mesmo assim me sinto bem É só eu barra de ferros Não preciso de ninguém Se não aguenta as agulhadas Então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Não dependo de farmácia, eu tenho o meu fornecedor Consigo seja o que for, sem receita de doutor Aqui é mercado negro, eu não compro o que é placebo Indústria televisiva, iludindo quem é lei Que a verdade seja dita, aqui é sem hipocrisia Prefiro comprar hormônio ao invés de porcaria Entre quatro paredes, sentado numa cadeira Com um coração vazio, mas com a seringa sempre cheia Algo que completamente estimula essa paranoia E se o medo te domina, ceda, assiste e chora Picada que é toda hora, todo dia da semana De noite eu agonizo lá em cima da minha cama Tudo tem sua consequência e o retorno é incerto Se não veio pra somar, pratico a lei do desafeto Sou muito melhor sozinho do que mal acompanhado Eu prefiro os meus halteres do que falso do meu lado Se não aguentas agulhada, então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Se não aguenta as agulhadas, não dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Piadas intoleráveis me tornam mais agressivo Resultado do cansaço e o estresse acumulativo Eu tento me controlar, as vezes todo sem pensar Tô esgotado pra caralho, mas nunca vou me entregar Você é o que cê come, cê trece o quanto injeta Hormônios são complementos pra atingir a minha meta Medrampolas e seringas, é assim que eu vou seguindo A cada dia que passa, mais vivo vou me sentindo Eu não vi pra perder tempo, busco por evolução Pois eu sempre sonhei alto, então mantenho os pés no chão Sou tão frio quanto o sul, não perdão, guardo rancor Postura que com o tempo me tornou um vencedor Na boca de falador, meu nome já é estonho Critica mas paga pau, eu falo, engole o choro Barneiro não tem espaço, volta lá pro teu rebanho Mas antes dá um close na porra do meu tamanho Se não aguenta as agulhadas, então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Se não aguenta as agulhadas, então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Engole o choro rapaz, aqui é o close maluco Inscreva-se no canal